Então eu não posso falar que então é time pipoqueiro ou posso falar então? Não, não pode. Ah, não posso falar então? Você gostaria que alguém xingasse a sua esposa, sua filha, sua irmã? Então eu não posso falar, mas eu estou falando ele por quê? Eu falei com o time pipoqueiro? Você pode até falar, mas você está sendo desrespeitoso e desagradável. Ah, eu sou palmeirense de rosto também, 30 anos palmeirense de rosto. Já fui para tudo quanto é lugar do mundo atrás de palmeiras. Não deixo de rir que eu gosto de palmeiras. Então não desrespeite. Mas ó, não tem nada a ver, time pipoqueiro, tipo tudo. Você não falou time, você xingou diretamente a ele. Sim, pipoqueiro. Assuma as coisas que você faz, seja homem para fazer na frente ou longe. Você quer fazer, você faz. Quer fazer, faz, mas assumir, seja homem. Você acha que você está certo? Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então, meu. Vai no estádio. Eu estou com a minha esposa. A gente sabe que a gente está passando um momento ruim. Você acha que eu estou feliz? Ninguém está feliz. Eu estou passando com a minha esposa aqui. Por que você quer mais voar os dois? Você acha que perde porque quer? Não, mas é tipo... Você acha que perde porque quer? Eu estou com a voar ninguém. Normalmente eu estou com a minha esposa aqui. Eu estou com a minha esposa aqui. Porque eu estou passando com a minha esposa na rua, sabe? Você vai apagar esse vídeo agora. Você vai apagar. E aí